Basicamente eu estou aqui porque eu vou batalhar contra esse cara aqui que eu não sei Tô brincando, eu vou ir pra ele aqui já com esse cara Luther Pan, né? Contra bem conhecido como Luther Pan Sei lá, velho Eu não sei porque eu falei conhecido como Luther Pan Sendo que o nome dele já é Luther Pan no canal, né? Mas que se dando, apareceu até eu ali no... No... Do Project Z, velho Que se... Uaaaaah Mas tudo bem Compreensível, tenha um ótimo dia, tá bem? Vai lá, vê o vídeo aí rápido Não se inscreve no canal do Luther Pan Link está na descrição E falou 3, 2, 1... 3, 2, 1... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.